E aí galera, Battlesai na área, vamos fazer um vídeo aqui hoje enfrentando o dragão que está aqui na Konumsgard, sacou? Só que pra chegar aqui, pra passar nessa porta, você tem que fazer as quests dos anões, sacou? Aqui você vai nos objetivos, sacou? Aí vem aqui, ó, pra ir pro lado aqui, ó, anões, vida longa ao rei, tem que fazer todas as quests, Você libera aqui a chave pra você ir, pra você colocar aqui, sacou? Então vamos lá. E esse lugar aqui, sacou? Você tem que, como é que chega aqui mesmo? Eu acho que tem um, ah, tem uma caverninha aqui, ó, que você tem que entrar bem aqui, ó. Você entra na caverninha aqui, que vem até aqui, sacou? Tem, tem um externo, vamos lá, vamos lá ganhar um troféuzinho, e chutar o bumbum deste dragão, malveitor. Ah não, se bem que ele não ia chutar, não, ele é um dragão benévolo. Vamos libertá-lo. Beleza. Chico-chirico, por onde que é? O que temos que fazer? Vamos dar porrada no cachorro? Eu pensei que tinha um cachorro aqui. Foi mar. Ó, tem um ferreiro por aqui. Eu ouviu o barulhinho dele. Beleza, vamos seguir aqui. Boa! Artritos. Artrite. Oh, eu sei. O que é? Que tipo de práticas? Oh, diversos... Sacrificando... Oh, muito bem. Para o negócio. Oh, tudo bem. Sempre feliz apenas para conversar. É um outro dragão. Eu vejo, garoto. Chain. Espero que possamos encontrar os bindings. Este lugar está... Eu espero linda coruja. Fotinha. Eu espero linda coruja. É legal demais. Você não parece muito bem. Estou pronto. Estou pronto. Quase que eu morri ali. O que há por aqui? Biscoitos. Susto, cara. Bileto. Um. Uff. Matamos mais um urubu. Beleza. Alguma coisa aqui. Alguma coisa ali. Olha. Não. Vamos embora. Vamos aqui. É o último dragão que falta. Galera. Já libertamos dois. Um. 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 Grados BLEGAR Prossigamos Tome mão feito Tome! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o bicho gritando aí. O que é agora o quê? Agora sigamos. O que é isto? Não tem ninguém. É, alguém teria que ter... Bem-vindo. Ah, esses bichos são chatos pra caralho, velho. É que agora eu tô forte pra caralho. Primeira vez que eu enfrentei esses bichos eu tava fracote aí, fodeu. Ahn... Aqui? Não é pra colocar um cristal? Cadê aquele cristal que a gente derrubou? Não tem nada. Não tem nada. Tô perdido aqui em. Isso aqui é da onde a gente veio. Beleza. É aqui mesmo. Vamos ver o que é para o que. Não conseguimos abrir. Não enxergo porra nenhuma. Olha que coisa mais bonita. Momento Fotografia. Um bichinho de pedrinha. Vamos lá. Fale! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, aqui tem que correr, né? Será que dará tempo? Vamos lá, viado. Ué, aqui não dá tempo. Ah, não dá tempo. Ah, não dá tempo. Ah, não dá tempo. Porra, hein? Tchouki. Beleza. Agora vamos subir. Aí. Ah, não dá tempo. Ah, não dá tempo. Ah, não dá tempo. Ah, não dá tempo. Tô sentindo o cheiro de dragão, hein? Cadê o... Cadê o... Cadê o Shano? Tente cheiro, não senti cheiro. Ah, não dá tempo. Chegamos, hein? Eu não sei. O que se fosse muito ruim? Eu acho que não importa. Vamos lá então, pessoal, libertar este pequeno animal. Irracional. Ó o primeiro pilar aqui, ó. Beleza, destruímos o primeiro já. É o mais importante de ver como estamos tentando ver isso. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai. Não vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um pouco. Amém, velho. Beleza. Destruí mais um pilar aqui sem ver o bicho. Beleza, e galera tem que pôr a pedra aqui três vezes, vamos seguindo aqui, libertar o dragãozinho e ganhar um troféu maravilhoso, sensual e bonito. Vamos lá então, que lugar misterioso. Opa! Opa! Nossa senhora, cara! Eu acho um... pontos fatais de vitalidade. Ok, tem, tem. Beleza. O que será isso? Opa! Um passeio atrás do seu trono. Um passeio secreto? Ah, não seria uma sala de trono adequada sem um passeio secreto. O que é que o Kratos está profanando os cadáveres ali do cara? Madurinha doido é esse que eu estou usando aí. Que música bizarra. Vamos lá galera então. Parada. Eu posso dizer com certeza que eu nunca tive o olho em um conjunto de objetos estranhos em minha vida. Como são Brock e Sindri? Pegar um biscoito. Não se importe os Dwarves, cara. Eles são bons inimigos, mas eles são responsáveis. Eles antes fizeram uma pedaço de uma pedaço de um pouco mais do que um cachorro. Eles estão passando. Beleza. 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 Entendimento. Beleza, galera. Pimba! Vamos lá, artrite! Artritus! Tá precisando comer um gol, hein, menino? Aí, ó, que do caralho! Cama dos Poderosos! Que legal, cara, que legal! Liberte dragões! É isso aí, galera! Libertamos os três dragões, ganhamos troféuzinho! Dangerous Kies! É isso aí, galera! Valeu aí, quem tá acompanhando o canal e se inscrevendo aí, valeu! Falou, galera! Valeu, é isso aí! Valeu!